E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje é o vídeo de descarte americano, é um vídeo que vocês gostam muito e a gente também. E passamos aqui o primeiro condomínio que a gente vê, novo, a gente já encontrou algumas coisas aqui, vou mostrar pra vocês. Olha o meu cameraman, ele vai filmar pra mim porque eu pego nas coisas e ele filma, porque senão não tem como, né gente? Eu fuçar e mostrar pra vocês. Ali é lixo, ali não adianta mexer. Isso aqui, gente, parece um negócio de ir por televisão. Pode ser que seja, né? Ah, mas eu tô traumatizada. Esse aí, eu não sei se vocês viram no último vídeo, a gente catou e levou pra garagem e deu o fim, mas não quer, né amor? É, porque o Jordan se machucou. Ai, que susto. Gente, é que arrepiaço, certo? Que assusta a gente com o teu grito do que com o negócio caindo. Enfim, tem um móvel ali, tem, tá aí? Não, ali não dá nem pra... Ó, esse aqui tá legal, mas assim os negócios, né amor? Puxadorzinho, você compra, né? É, aí tem, gente, aqui é tênis, bastante tranqueira, brinquedo, motocorro. Cuidado que tem vidro quebrado ali. É, quebrado. Tô correndo de brinquedo, mas se tiver eu vou mostrar pra vocês, mas minha casa tá assim, ó, de brinquedo, né amor? Muito. Muito brinquedo top. Ali na frente tem outro descarte, a gente vai catar o carro e vamos lá. Vamos fuçar lá pra ver o que que tem. Galerinha, vim a pé mesmo, que era pertinho. Eu falei que tinha um descarte, porque eu vi longe. Mas eu acho que a maioria é lixo, porque essa casa aqui acabou de ficar pronta, ó. Então não sei, talvez tirar algumas coisas de construção pra fora, né? Ó, mas aqui tem um colchãozinho. Ali embaixo tem lixo, um balde com roupa, gente. É, umas almofadinhas, ó, tá vendo? Tá vendo? Uns negocinhos já, uns rasgados. Aí aqui, cês acham que eu abro o saco? O que que cês acham? Cês acham que eu abro, amor? Chefa, isso aqui é top lá pro meu estilo. Pra quê essas espumas? Não parece espuma acústica? Mas é espuma de sofá, eu acho. Mas é espuma acústica. Pra abafar, né? Fechar, é. Aham. Aí, gente, ó, tem bastante coisa aqui. Cês querem que eu fuça aqui? Gente, é descarte mesmo. Eu falei que era lixo, mas é lixo e descarte. Lixo e descarte, tá tudo misturado. Galerinha, lembrei que eu tenho luva ali, ó. Então agora dá pra mim mexer. Tá luvuda agora. Gente do céu, essa luva aqui é de pedreiro, não é? Não, essa luva aí é de mexer com várias coisas mesmo. Mexer com manutenção dentro de casa. Isso serviu certinho pra mim. Bom, gente, aqui na frente, ó, tô vendo o bebê conforto, ó, de carro. Isso aqui, será que choveu ou é a grama que molhou e molhou tudo? Tá vendo, ó? Acho que choveu, hein? Dois bebê conforto. Aqui, deixa eu ver, vou abrir esse saco que já tá aqui. Gente, mas é horrível mexer com luva. Não abre. Aí que eu encontro o ouro aqui dentro. Vai, o ouro mini. Ó, é um carregador. É, muito antigo. Não é um carregador? Isso aí é uma fonte de TV. Fonte de TV? É. Um urso, bolsa. Nossa, muita coisa, velho. Quer que eu abro? Uma bolsa. Uma bolsa. Outra bolsa. Tá bem não pesada. Gente. Como que é, né? Tá pesada? Não. Cara, outra bolsa. Ursinho. Carinhoso. Estão aqui pra ajudar. Um patinho, gente. Olha, gente, novinho. Serve no teu pé. Claro que não. Vou tirar essa caixa aqui. Ele tá atrapalhando. Cope. Cueca. Esmalte. Esmalta. Branqueira. Olha. Essa época que era infância, aquela tábua ali virava uma Betis. Muito da boa, viu? Qual? Essa tábua aí branquinha ali, ó. Gente, tem um croque aqui, ó. Gigante. Muito tênis. All Star, ó. Os americanos usam nem lavam. Usou um tempo, sujou demais e joga fora. Até que é escrita. Não é possível entrar em vez. Olha a chuva chegando aí. Que número que é esse? Gente, eu achei bonzinho, tá? Croque, amor. Ah, o tamanhozão do croque pra você pescar. Que lapo, hein? Que eu pescar, não sabe meu pé não, doido? Eu tenho pé de adolescente. Ó. Olha isso, amor. Meu Deus, gente. Gente, não dá pra levar esse saque inteiro porque tem um pouco de lixo no meio. Não lixo, assim, comida. Mas lixo, bagunça. Mas eu vou mostrar, depois eu jogo tudo aqui dentro. Uma capa de chuva. Ah, é? É. Meu Deus do céu. Até na caixa. Tênis da Nike. Nick. E é um Jordan ainda. Caro, tá? Nunca usado. Gente. Na etiqueta. Na etiqueta. Olha lá, tá até com o negócio. O que é isso? É branco? É assim mesmo. É de praia. Pra não escorregar. Sabe? Olha ali na etiqueta ainda. Não sei como é. Mostra aí ali, assim. Olha lá. Conserva no pé de ninguém. Não. É muito pequeno. Mas pra doação, né? Soltar no grupo. Mas pra quem tá grávida... Ah, é. Vai ter menino, né? É mesmo, né gente? Porque a gente tem que pensar no enxoval. Se é menino, não tem nada. Se é menino, ainda vai aproveitar as coisinhas da cristal. Mas e se é menino? Não tem mais nada. O homem tá tudo grande. Ué. Uma bota meia. Galerinha. Esse aqui eu vou levar. Vou deixar separado aqui no meu capô do carro. Maravilha. Aqui tem sujeira, mano. Eu vou abrir. Tem que abrir. Os inscritos querem. Ué. Mas inscritos querem. Olha que bonito esse bolo, né? Uhum. Caramba, chefe. Esse dá pra ver de longe, hein? Chegou a bagalhar a cor aqui do sistema aqui, ó. Aqui, ó. Tem? Deixa eu ver. Só tem a caixota? Olha esses negócios aqui. Tudo bom. Nossa, tá tudo quebrado. As abas... Tá tudo perfeito, ó. Mas como que não vai sujeirar? Leva a aba inteira. Só quebra ali a quina e enfia ali inteiro dentro do carro. O da nossa cortina caiu tudo e é o mesmo de lá. Será que é igual? É o mesmo. É o mesmo tamanho. É o mesmo, a mesma cor tudo. Vê se não dá pra descarrear ele. Não, aí você já que rasgou, né, chefe? Nossa, lá ele rasga assim, ó. Você puxa e ele quebra. Tinha que sair com um negócio... Peraí, deixa eu ver se ele... Foi um estilo branco, né? Mas ele sai, chefe. Sai? Sai. O chefão já correu pegar o alicate, amor. Sem bagunça, amor. A gente perdeu porque o Jordan puxou e quebrou. Aí a gente ia ter que comprar uma curtida... Uma outra cortina dessa, que ia custar uns 200 dólares, porque é a cortina grande. Aí se ele conseguir pegar os ganchinhos, ó, esses ganchinhos aqui, com o filete de cortina e colocar lá no lugar... Porque é 6, né amor, que faltou? Sim. Perfeito. Meu Deus, e como que vai no carro sem quebrar desse jeito? Não. Você tá desoltando? Sim. Sem quebrar? Amor, pega uns... É uns 6 ou 8. Um ou outro. Vou levar todos. É. Até a gente deixa de backup. O Jordan estragou um, nós repõe. O Jordan estragou um, nós repõe. Né? É. Nossa, amor, você teve inteligência, hein? É. A cabeça pensou, eu nem tchum pra pensar nisso aí. Porque, gente, né? É. Mas ia gastar, tá? Aí, 10. Aí ia chegar em casa e limpar. Eu tô achando que ia ser bem maior, hein amor? Pô, maior ainda pode contar, não pode ser melhor. Brasileiro ia só desgambiar. Comprar e continuar pra casa dos outros, nada, rapaz. É verdade, né? Só arrumar e deixar do jeito que tava, né? Ajeitar ali agora. Aí, gente. Agora eu vou continuar mostrando pra vocês. Cara, olha essa cama. A cabeceira, né? Eu falo. Olha que bonita. Isso aqui é uma queen. Isso aqui não é queen, não, gente. Isso aqui é uma cama de casal king. Top, tá? E aí as partes dela devem estar jogadas aí no meio. Olha aí, mas tem. Olha aí, amor, essa cabeceira. Tem um bebê ali, cuidado. Olha o bebê aqui correndo. Foi lá pra porta. Ih, pulou lá na grama. Ó. É uma cama completa. Tudo no jeito, ó. Completa. Já colocaram aqui as fitas pra pessoa levar com tudo, ó. Uma cama completa. Eu vou tirar uma foto e vou soltar no grupo, ó. Os pezinhos. Tá perfeito. Não tem nada quebrado. Somente pegar e levar pra casa. Gente, de veludo. Galera, de veludo. Veludo. Coisa boa, tá? Um carrinho. Mas já tem um milhão de carrinho. Só desse aí tem dois, então. É. Deixa eu ver se funciona. Óbvio que funciona tudo nos Estados Unidos já jogado funcionando. Lá dentro tem uma luz acendendo, ó. Tipo uma luz de fogo. Ó, já levei esse aqui. Porque daí eu chego em casa, eu reviso que as crianças não tão brincando mais. Ó o bicho. E coloco num saco e coloco pra doação, gente. E aí eu vou reciclando, entendeu? Não dá pra mexer porque tem lixo no meio. Vai acabar. Nós puxa descarte. Nós não puxa lixo, né, rapaziada? Não vai revirar. Não tem jeito. Tem gente que não vai gostar, mas a gente não vai ficar fuçando lixo, pô. Não, não dá. Quando tem lixo no meio, não dá. Não dá, pô. Trai doença. Tem vidro quebrado. Tem vidro quebrado, fedido. Cheio de verme no meio, não dá. Tem homem americano que tem consciência, vai lá e deixa separadinho, né, beleza. Que sabe que a outra pessoa vai passar e pegar. Quando assiste o nosso canal, né. Mas basicamente isso. Quando... Não, tem uns que, né, vai falar, junta tudo, tá com pressa. Joga tudo num lugar e solta. Ó, eu gosto de coisas mais fortes. É um ferro de passar roupa. Que não tem o ferro. Ah, eu nem sabia que aqui existia ferro de passar roupa. Tem. Os brasileiros, né. Isso aí, deixa eu ver, é um negócio de porta, é. Um trinco de porta. Isso aí também, ó. Fechadura eletrônica de porta. Um pegador. Um pegador de comida. Ó, o Louis Vuitton. Só tem a caixa. Mas não dá pra encher, amor. Sai, amor. Sai. Eu vi você pegar. Ai! Olha a bagunça que você fez aqui. Ô, Sabe, tem um relógio aqui. Um relógio aqui, ó. Tem câmera e tudo, hein. Tem muita boneca, hein. Bota ali, chefe. Tá tudo sujo aqui, ó. Ó. Esse é um cachorro lá. Esse cachorro tá morrendo. Parece um cachorro de uns quarenta anos. O que é couro não, doido? Não. Isso aí não é de... É couro? Não, não é couro. Não é nada. Eu vou falar pra botar panela em cima, mas... Botar panela aí é problema. Olha, esse aqui é molenguinho, hein. Olha, chefe. Mola boa, hein. Tirando o que eu cortei na edição, a chefe fuçou basicamente tudo aqui. E a gente viu um outro condomínio ali na frente. Mandaram mensagem no grupo que tem algumas coisas. A gente vai lá olhar. Vai lá olhar. Mas esse vídeo já tá grande, chefe. Vamos dividir em duas partes? Já cresceu tanto assim. Já. O vídeo já tá uns 15 minutos já, por aí. Deixa eu olhar esse tipo. Se eu não cortei tudo na edição, né. Jogo de faca. Libro. Não vou mexendo. Galerinha, vocês viram aqui, né, que é um descarte até grande, mas tá tudo embolado. Tem duas poltronas boas. Eu só não vou conseguir tirar ela dali pra mostrar, mas eu vi que ela tá boa. A cama é impecável. Muita tranqueira também. Só que, cara, o vídeo já tá enorme. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra continuar gravando pra vocês e soltar os próximos descartes no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Comenta bastante o que vocês acharam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.